Fala galera Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal galera Esse é o canal Nerd Hack Seja bem vindo já deixa o like, compartilha, se inscreve Galera, mais um rap do WLO Rap do Jack o Estripador Shumatsu no Valkyrie WLO, atributo, produção MKBiz Galera, é Estripador Não é Jack o Estripador Vocês entenderam galera, nossa mãe, que amor de Deus Não é Jack o Estripador Vocês entenderam Vocês entenderam, é Jack o Estripador Não é o Ficou claro? Porque galera, nossa, sério Tem gente que confunde que faz piada com isso Isso me da raiva Sério, porque galera Estripador Que nem, eu não sei, porque eu nunca pesquisei no dicionário O significado da palavra estripar Porque eu acho que não é coisa de gente Normal pesquisar Não é coisa de gente normal pesquisar isso Então Nunca pesquisei, mas eu acredito que seja o fato de estripar Ou seja, arrancar as tripas Sabe quando você corta Tipo aquele serial killer Que mata as pessoas Que você vê no filme, mata, arranca as tripas e tudo mais É isso que significa Então não confunda Estripar com estru Entenderam? Acho que ficou claro, né galera? Já deixar isso, porque vocês vão Muita gente vai ler o título do vídeo já Então galera, deixar claro Então bora lá Eu sou o rap do Jack o estripador Que mata as pessoas Acredito eu Que mata as pessoas arrancando as tripas e tal Que seja um serial killer Então bora lá 1,2,3 e play Música Olha o inglêsão Inglêsão Música Música Aprenda Música Bota Música 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 Eu quero muito ver Pesado Mono Os traços eu acho muito bonitos Os traços do personagem e design Mas tá bom Vai lá Pesado, esse anime vai ser uma mistura de várias culturas e lendas Porque tem tanto da cultura nórdica, da cultura grega, tem várias coisas Lendas urbanas como o Jack Mas foi você que escolheu Mas quando é um merumano O seu semi, Deus morreu O meu excesso deus O duelo inicia Ragnarok é proposto Perante todas as valquírias Esse é o confronto que causar a seu favor Ah, olha A arena se transforma Sabe que Londres é meu habitat A estratégia já está formada Da minha lâmina não vai escapar Mesmo que todos me odeem Eu já decidi ganhar Então me diga se eu me deu Ou é sensação de sangrar Você é superior Isso eu já sei Caralho é piano Mas tem questão de vantagem Saiba que eu já peguei Não pode vir com seu leão E quebrar minha costela Mas tô com um guarda-chuva Minha defesa é concreta Pô, louco Pô, louco Que opção Que opção Que opção Que opção Mas dessa vez Eu vou lutar Frente a frente O destino dessa luta Saiba será diferente Use seu poder total Que eu prometo Não recuar Pode até me acertar Vou levantar A humanidade vai ganhar Use toda a sua força Mas saiba que no confronto Morrerá antes Esse será o último ataque, eu vou acabar com tudo Larei de arma, devido a própria bota do meu sonho Você está na minha cidade, e não achei que sou o pé Não vai poder salvar a alma de vida de Jack Mas tudo o que eu mais quero é criar que desespero Você irá com o meu Deus sem de ver Mano, eu quero muito ver esse anime agora, mano Eu vi que tem um trailer Não vai poder salvar a alma de vida de Jack Me desculpe, divindade, mas foi você que escolheu Mas contra o melo, mano, seu servidor morreu Mano, galera Galera Esse anime vai ser feito, mano, WL, ó, brabo, mano Cê é louco, olha a entonação que ele põe na voz, mano O agressivão, mano Porque Jack, o estipador tem que ser bem nessa vibe Mesmo pelo jeito, né Porque se eu não me engano, seria o killer É um psicopata e pá Que adora matar pessoas, arrancar os órgãos O que o nome já sugere, então E ainda esse anime, Shumatsu no Valkyrie Que por alguma, graças a Deus Eu consegui aprender rápido a falar esse nome Shumatsu no Valkyrie Então não tem tanta dificuldade assim também E mano, dá aquele like aí Rapzão brabo E mano, tô muito hypado pra esse anime Que vocês não tem noção Tô com medo de só chamar a atenção Depois ser uma bosta quando for assistir Mas tomara que não seja um anime bom Tem tudo pra ser um anime bom Pela história Pela batalha lá e pá Pela divergência de culturas aí Pela mistureira que eles vão fazer Que hoje ele tá insano Todo mundo fala que o mangá Não sei se é mangá Ou o que que é Mas eu lembro que a obra Tipo, não sei se é mangá Ou manuá Não sei se é japonês ou coreano Não sei que A obra, tipo assim Em quadrinhos disso Vamos dizer assim É muito elogiado Então eu quero muito assistir o anime Que se eles se adaptarem bem E fizer algo bonito Se ver então Vai ser sensacional Então eu espero que vocês tenham gostado Já deixa o like, compartilha Se inscreve aí galera Rumo 2k E a meta pro final do ano 5k esse ano Bora lá e falou Tchau Tchau